Fala pessoal, beleza? Fazendo aqui um vídeo diferente para vocês, né? Com câmera na cabeça, diferente. Aí vocês têm uma noção, o visual da rodovia, espero que vocês gostem dessa posição de câmera. A câmera GoPro, ela tem essa facilidade de mudanças de posições. Por exemplo, se eu quiser colocar a câmera ali, eu coloco. Se eu quiser colocar aqui, eu coloco. Se eu quiser colocar aqui, eu coloco. Se eu afixar um suporte lá no para-choque, também dá para colocar. Enfim, a câmera tem alguns suportes que dá para fazer tudo isso. Basta aí a criatividade de quem está produzindo um conteúdo. Aqui a nossa esquerda vai para Caraíbas. Caraíbas. Ailson, você conhece Caraíbas? Não conheço. Nunca estive lá. Agora há pouco, passei ali pela cidade de Anagé. Uns 10 quilômetros aqui para trás. E eu estava olhando lá no preço da gasolina. Está bem caro, viu? Bem caro aqui na região. Essa semana eu saí do Prado na segunda-feira pela manhã, por volta de seis e meia. E a gasolina lá está a seis reais e sessenta e nove centavos. Exatamente, meia, meia, nove. E isso, pagamento à vista. Ou no cartão de débito. No cartão de crédito era mais caro. Claro, com certeza, porque tem as despesas internas no cartão. Mas, em se comparando aqui com a região, eu estou achando muito caro por aqui. E aí, tomando como base essa questão do preço dos combustíveis, gasolina, o óleo diesel, o etanol, essas coisas que dependem de você pagar à vista para resolver um problema, para viajar, enfim. Fazer qualquer tipo de atividade. Eu estava conversando com uma pessoa ontem lá em Vitória da Conquista e eu disse para ele o seguinte, olha. Estou desanimado com tudo que está acontecendo aí. Estou muito desanimado. Não sei como é que vai ser nos próximos meses. Como serão minhas próximas viagens, não sei. Mas, é, ele me pergunta, mas por que você está desanimado aí, Wilson? Falei para ele, olha. Toda vez que eu vou... Eu vou lá na bomba, abastecer o meu veículo. Vai 200, vai 180, vai 170, vai 215. Depende do... De como está o tanque do carro. E isso... É praticamente... Dois tanques e meio por semana. E aí, lá na ponta, né? Lá na ponta, se eu for anotar todas essas despesas, de hotel, de alimentação, o desgaste natural do carro, pneus e essas coisas. É que me levou a bater esse papinho com eles sobre o momento, o momento que nós estamos vivendo no Brasil. Agora pela manhã, eu estava ouvindo os noticiários pela Jovem Pan. E aí, eles trazem informações ao público de economia mundial. Economia mundial. E aí, a economia mundial, ela acaba refletindo aqui também no Brasil. E lá, eles estavam falando que ontem teve mais 4% de aumento no barril de petróleo. Ou seja, 4% em... Não sei, parece que está... A notícia que trouxe ali, ela disse que está já beirando 100 dólares o barril. E aí, o que vai fazer? Vai impactar aqui no meu transporte. Nesse pessoal que está circulando aí, está vendo? No caminhão que passou ali agora. Vai impactar. E é exatamente isso que está acontecendo, né? Para todo mundo. Aí você, lá na frente... Você, exatamente você que está me ouvindo, né? Você que está aí no seu trabalho. Na sua loja. Você que é funcionário. Ou talvez você que não é funcionário. Você não está trabalhando no momento. Por uma situação de falta de emprego que está muito grande. Você também sofre as consequências. Porque toda vez que você vai lá no supermercado... Você vai lá na padaria. Você vai lá na farmácia. Você vai lá no... Na loja de material de construção. Você vai lá e reclama com quem te atendeu o mês passado. Mas não é possível. Eu paguei R$10,20. Agora está R$11,50. Meu salário não aumentou. Então, lá na ponta do lápis, né? Essas coisas levam-nos a desanimar. Mas aí... Mas aí... Depois que eu bati o papo ali com o meu amigo... Eu comecei a refletir numa situação... Está ruim? Está difícil? Está. Está difícil. Mas se eu ficar parado lá em casa... Ah, eu não vou viajar porque... Porque eu vou gastar combustível... Eu vou gastar hotel... Eu talvez eu... Como eu não vou estar ganhando nada... Vai ser difícil. Pior ainda, né? Muito mais pior do que... Se eu não estivesse aqui na rodovia. Então... É nesse aspecto... Que eu... Digo para vocês que... O momento que nós estamos vivendo... Em nosso país... Que também não é somente aqui... Tá, gente? Eu tenho informações... De amigos que estão lá fora... Que está a mesma coisa... Outro dia... Eu estava assistindo um vídeo... Um vídeo não... Uma informaçãozinha lá no Instagram... É... Do nosso amigo Marcão... Marcão do Estradão... Ele mostrando lá... Olha... O diesel... Aqui na... Em Portugal... Na França... Não sei aonde... Né? Chegou a 1.519 euros... 1.519... E ele disse lá... Naquela informação dele... Que está aumentando... Quase toda semana... Aumenta alguns décimos de euro... Aí você pega, por exemplo... 1 euro... No Brasil... Está o que? 6 e pouco... E você... Coloca mais... A metade lá... Que é... 519 décimos... Ou seja... Um diesel... Um óleo... Aliás... Um litro de diesel... Da Europa... Comparando-se com o diesel aqui no Brasil... Lá está quase 10 reais... O litro... Ah... Mas aí... Os suelis ganham em euro... Mas não ganham muito... Não é isso? Não ganham muito... E nós gastamos... Nós recebemos em real... E... Muitas vezes... Pagamos... Na base do dólar... Porque vem aí a... A estatal... A Petrobras... E informa ao público... De que... O dólar está aumentando... O barril está aumentando... E que também vai ter que aumentar aqui dentro... Do mercado interno... Então a gente vive nessa luta... Nessa luta... E aí me leva... A pensar lá no passado... Vinte... Trinta anos atrás... Nós éramos felizes... E não... E não... E não o quê? O que eu poderia dizer? E não o quê? Me ajudem aí gente... Éramos felizes... E não... Sabíamos... Exatamente... Alguém pode pensar assim... Não... Eu quero um futuro melhor... Eu quero um futuro mais abrangente... Com mais conhecimento... Mais informações... Ok... Beleza... Mas... Tudo isso... Tem um preço... E o preço... É o que nós estamos pagando... Beleza gente? Apenas um bate-papo aqui... Um assunto... Que me veio a cabeça... A gente vai... Conversando... E vai mostrando aí a rodovia pra vocês... Estou aqui na BA2002... Sentindo a cidade de... Prumado... Mas logo aqui na frente tem Aracatu... Daqui a pouco eu vou estar passando lá... Mas eu quero desejar pra vocês... Um ótimo dia... Uma ótima tarde... Uma ótima noite... Que a paz de Cristo esteja com todos... E... Tá vendo aqui gente? Ó... Ó... Vou desligar vocês, tá? Aqui ó... Vou desligar, tá bom? Um abraço... Um abraço... Obrigado.